Nesse vídeo nós vamos falar sobre um dos maiores mitos do Muay Thai que é o calejamento de canela. E se você faz isso aí com cabo de vassoura achando que vai virar o bichão, o Van Damme, o Tongue Po, meu amigo, você tá só perdendo tempo. Ou talvez você é da galera mais radical que prefere chutar pneu. Mas a verdade é que nada disso funciona de fato pra deixar sua canela mais forte. E o pior, você pode estar colocando a sua saúde ou a dos seus alunos em risco. É só dar um Google rapidinho e você vai encontrar diversos artigos que comprovam que esse tipo de treinamento não cumpre o que promete, além de deixar os ossos mais frágeis e suscetíveis a lesões. Mas então, que tipo de treinamento você pode fazer pra fortalecer os seus ossos? Diversos estudos apontam que exercícios pliométricos, pular corda e até mesmo a corrida contribuem pro aumento da densidade mineral óssea. Além disso, exercícios de força com carga externa como a boa e velha musculação são ideais pra promover esse tipo de fortalecimento. Então capricha nos treinos de corrida, não fuja dos treinos de pular corda e faça também exercícios de pliometria. E se quiser bater ou chutar em alguma coisa, faça isso nos aparadores e no saco de pancada. Afinal de contas, eles sim foram feitos pra isso. Compartilha essa informação com o teu amigo maluco chutador de bananeira. Um cheiro e tchau tchau!